Olá, eu sou a Mariana Magalhães Costa e participo esse ano pela primeira vez do Casa Corri. Eu assino a loja da casa que traz peças da Lala Bortolini. O conceito do projeto foi deixar as peças em evidência, então com isso optei por fazer a estante, a parede e o teto todos pintados da mesma cor para que a arquitetura de certa forma se camuflasse ou ficasse em segundo plano para que os objetos saltassem para frente. A cor foi um dos elementos principais do projeto, ela delimita os espaços. O espaço verde é o espaço mais da amostra dos materiais da exposição, enquanto o rosa ficou mais para o espaço de atendimento e direto ao cliente. Nesse conceito de remeter à Itália, eu optei por fazer um acabamento em mármore e eu tenho sido muito elogiado, as pessoas têm comentado, visitam espaço, passam a mão, querem sentir a textura.